Fala pessoal, mais um vídeo, eu acabei já abrindo aqui o pacote, fiz um unboxing de um produto que eu comprei da China, lá do AliExpress, acho que todos já ouviram falar, alguns já conhecem esse controle, todo mundo fala que é um controle sem fio, que é até melhor que o original em relação a funcionalidade dele, dos botões dele, então é da 8bit Duo, muita gente elogia demais e eu sempre quis ter esse controle, o formato dele é um pouco diferente do formato clássico dos controles de Mega Drive, só que dizem que ele é excelente, então eu resolvi adquirir e o preço que o pessoal vende geralmente esses controles, é um valor, tá num valor de 200 reais, 190 reais e através do canal Madro Gamers, que é um canal muito legal, onde ele faz review de jogos, no geral, mostra muitos consoles, muitas curiosidades, ele tem dois quadros lá no canal dele, que ele fala, um dos quadros ele fala sobre preços estapafúrdios, onde os valores são muito altos, né, de produtos aí vendidos no mercado livre, etc, e ele tem outro quadro que ele fala sobre o que ele dá dicas de preços, né, de promoções no AliExpress, e esses dois controles, aproveitei pra adquirir dois, já, né, o outro eu vou abrir depois ali, mas vieram dois bem embalados, né, saiu pelo preço de 210 reais com frete, os dois, né, então muito bom o preço, bem abaixo aí do que vou economizar aí em torno de 80, 90 reais por controle, se eu fosse adquirir eles com algum vendedor aqui no Brasil, algum vendedor que venda de valores abaixo, aí valores de lives e tudo mais, né, não no mercado livre, no mercado livre esses controles estão acima de 200 reais aí, com certeza, tá, então fica a dica aí pra quem quiser conhecer o canal do Madro Gamer, bem bacana mesmo, opa, ó, o cabinho dele veio aqui, olha só que legal, isso aqui eu não sabia que ia vir não, é um brochezinho, né, o controlinho do Mega Drive, olha que bacana, aqui vem o controle, né, pra carregar, botar, né, o USBzinho e a entrada ali, e aqui o controle com o receptor dele, né, que isso aqui a gente vai colocar no Mega Drive, eu vou testar ali depois, a gente vai ver o teste, então a gente tem aqui o receptorzinho e o joystick, vamos pegar ele aqui pra ver, tem um manualzinho aqui atrás, né, a gente pode ver depois, e aqui tá o joystick, muito bonito mesmo, né, a pega dele aqui, ela realmente, ela é muito boa, essa, o direcional aqui, ele é muito, muito bom mesmo, é diferente daquele outro que eu mostrei ali, então ele é bem, bem macio, dá pra sentir aqui que ele é bem macio, start, x, y, z, abc, os dois gatilhos aqui, né, l e r, e temos aqui mais outros três botões, né, que a gente vai descobrir depois certinho aí a funcionalidade deles, tá, então é isso pessoal, eu vou abrir o outro ali pra ver se tá tudo certinho também com o outro, e vou testar, né, nada melhor do que testar esse tipo de controle com um game de luta, né, então aqui a gente vai ver com o Ultimate Mortal Kombat, vamos ver se ele vai responder perfeitamente aí, como o pessoal fala, né, o pessoal fala muito bem, que ele responde, ele é muito responsivo, que ele responde muito bem, então a gente vai ver se vai dar tudo certo aí. Bom pessoal, voltando aqui, já tô com os dois controles, né, os dois vieram certinho, eles já vêm com uma carga, uma bateriazinha, e é muito tranquilo, dê uma olhadinha no manual, é só a gente apertar esse botãozinho aqui, segurar ele, e ele vai parear, essa luzinha azul vai acender aqui em cima do joystick, e lá embaixo, né, a gente tem também os dois ali no videogame, que também vão ficar acesas as duas luzes azuis, certo? Então, basicamente, é isso que a gente tem aí, e vamos ver se ele vai funcionar, já apertei o Start aqui, né, vou selecionar aqui, vou apertar até, ah, esse era o segundo, né, vou apertar, ó, o primeiro, vamos escolher aqui, vamos fazer um embate daqueles, Scorpion is up zero, então temos aí os dois controlinhos, e realmente ele encaixa perfeito na mão, é excelente, olha só, funcionando tudo aí, olha só que bacana, muito bom mesmo, né, então aqui, ó, pra cima, pra baixo, os dois gatilhos aqui, que são os chutes, né, então a gente tem, achei que tinha escolhido o Scorpion, mas escolheu o Wermac, não, aqui os chutes, né, o bloqueio também, então tudo funcionando aí, perfeito, muito bom mesmo, e vamos ver o segundo aqui, pra ver se veio, como eu disse, ele já vieram com a carga, né, então, olha aí, perfeitinho, então a gente tem aí, funcionando ele de uma maneira ótima, a gente tem o bloqueio, corrida, então assim, gente, recomendadíssimo os controles da 8-bit Duo, né, procurem no AliExpress, vou deixar o link ali, ele já saiu da promoção, mas acompanhem lá o canal do Madro Gamers, que sempre ele dá dicas de promoções, e é muito recomendado mesmo, no AliExpress vocês vão conseguir aí por um valor bem menor, não veio taxa nenhuma, né, do correio, e chegou certinho pra mim aí, beleza? Valeu e até a próxima!